E o mercado de trabalho aquecido e a formalização de empresas tem levado cada vez mais trabalhadores a aderirem à Previdência Social. O número aumentou mais de 10% entre 2009 e 2011. O trabalho como cabeleireira já dura quatro anos, mas antes o salão era na garagem de casa. Agora, Francisca é empreendedora individual. Tem CNPJ, que é o registro formal de uma empresa, e contribui para a Previdência Social. Com a formalização, o salão começou a receber mais clientes e passou a funcionar em um espaço maior. E a proprietária tem agora benefícios, como os de um trabalhador com carteira assinada. Além de eu estar formalizada, estou garantindo minha aposentadoria, que daqui a 13 anos, com certeza, possa estar aposentada. E vamos supor que eu venha ter um filho, vou ter o salário materno. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio mostra que entre 2009 e 2011, o número de trabalhadores que, como Francisca, deixaram a informalidade e passaram a contribuir para a Previdência passou de mais ou menos 49,5 milhões para 54,7 milhões, 5 milhões a mais. O número de mulheres ocupadas no mercado formal aumentou quase 12%, passou de menos de 21 milhões para mais de 23 milhões. O número de homens que contribuíram para a Previdência aumentou mais de 9%. Eles eram 28,8 milhões em 2009 e 31,5 milhões dois anos depois. O governo considera que o aumento no número de trabalhadores que contribuem com a Previdência é resultado do mercado de trabalho aquecido e de medidas de inclusão previdenciária, como o empreendedor individual, que facilita a formalização de empresas. Para o ano que vem, a expectativa é de ainda mais crescimento, porque começam a entrar no cálculo as donas de casa de baixa renda, que desde o fim do ano passado também podem contribuir com a Previdência. A migração da informalidade para a formalidade significa passar de uma situação sem proteção social para uma situação com proteção previdenciária. E do ponto de vista da Previdência social também é importante que, obviamente, esse número, esse crescente de contribuintes também reforça o crescimento da arrecadação da Previdência social.